Yuki, sai da minha frente que eu vou acabar lhe assassinando. Sai da janela, Yuki. Sai da janela, Yuki. Cadê ele? Posição do homem. Posição do homem. Mens position. Espera aí, ó. É tu, viado. Vou morrer, corno. Tô com três de vida. Filho da puta. Mineiro da cara de puta. Cabeçudo do caralho.